A CIDADE NO BRASIL Foi, foi, foi! Que ganda a teu descanso! Foi, 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 foi! Agora uma reportagem de Itens... Plantados! Aí é pior! É por ali é que se passa a dar! É dar! Pega, pá, por aí! Foi, 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 foi! Agora mesmo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí, para não ficar na segurança! Tchau, tchau! Tchau! Isso, Senhor Álvaro, que venenoso, credo! O que é isso? Não, não, nós passamos e ficamos aqui. Eu passei e não fiquei. Eu ainda não fiquei, só fiquei. Eles ficaram por lá. Pois foi. Olha, olha, olha aquele. Olha, olha aquele. Olha, olha aquele. É a fumaça. Já está. Já está. Já está? Já está, só. A CIDADE NO BRASIL Tiremos um incêndio aqui! Tirem logo o carro para o homem passar! Oi, oi! Tirem logo atrás! Oi! Para aí! Para aí! Este é um carro para a chácula! Puxa-se para todos! Puxa-se para todos! Peguei! Agora é que era uma mina! Está filmado! Puxa-se para um会. Puxa-se para o pai. Agora é que era uma mina. O R-BOM está aqui deste lado, em cima do carro a meter o olho. Vem. Vem. Vem daqui para o lado.